Deus falou com Jonas, ele não obedeceu Se escondeu no barco e fugiu do papai do céu Veio a tempestade, deixou maior confusão Quase afundou o barco, mas gritou o capitão Jogaram e ele caiu, e o peixe o engoliu Um, dois, três dias, na barriga do peixe ficou Ai meu Deus, me ajude, assim Jonas orou Um, dois, três dias, na barriga do peixe ficou Ai meu Deus, me perdoe, assim Jonas orou Quando ele se arrependeu e orou, Deus fez o grande peixe cuspir Jonas em terra firme Então, ele se salvou e aprendeu a lição